Fala Tropinha, seus cabeça de linguiça, tudo certinho com vocês, seus ProPlay do Galaxy A3030S, achou que o Major já tava esquecendo de vocês, não Tropinha, só tava esperando sair a nova atualização do Free Fire pra tá trazendo aí novas configurações, sensibilidade e DPI pro seu Galaxy A3030S, também nesse vídeozão vou trazer algumas configurações ali adicionais pra melhorar seu telefone, se tiver dando queda de FPS, Mano, Major vai ajudar você de tudo que é jeito, principalmente né, o foco principal do vídeo é uma sensibilidade e uma DPI pra você tá subindo capa nessa nova atualização do Free Fire, então vem comigo, assista o vídeo até o final, Tropa, deixa o like, se inscreve pra fortalecer e só bora suas lendas. Então seus cabeça de rapadura, já vamos aqui começar, só tá na DPI sem muita enrolação, seus mitos, lembrou de deixar o likezão, de se inscrever no canal, conferir se o sino tá ativado, porque é vídeo todos os dias, viu? Compartilha quando encerrar o vídeozão com seus amigos, pra gente tá crescendo e quem sabe bater 100k. Tropa, ajuda a realizar o sonho de Major Play M, assim como eu ajudo vocês. As duas DPI do vídeozão, 893 ou 960, vou repetir, 893 ou 960, duas opções de DPI pra vocês estarem treinando nessa nova atualização do Free Fire, beleza? Configurações adicionais, essas escalas aqui, Tropa, de janela, transição, animação, deixa tudo desligado, tudo desativado. Pra ativar essa bolinha branca aqui, quando toca na tela, é só ativar essa opção Mostrar Toques. Agora a gente vai vir aqui abaixo e vai procurar por limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, aconselho vocês deixarem no máximo 3 processos, beleza? Configuração de gerenciamento geral e de aumentada, velocidade do ponteiro pra DPI, 893 ou 960 no rápido e o botão principal do mouse é, pode selecionar o botão esquerdo. Agora a gente vai nas configurações de acessibilidade. Suas lendas, vai ter duas configurações aqui, melhorias de visibilidade, interação e habilidade manual. De início, a gente vai em melhorias de visibilidade e ativa essas duas opções, remover animações e ponteiro do mouse. Pode estar ativando essas duas opções e quando for jogar, vem aqui em tamanho e estilo da fonte e deixa no mínimo quando for jogar, até porque as letras vão ficar pequenas e você não vai estar conseguindo usar o celular, beleza? A não ser que você se acostume. Agora as configurações de interação e habilidade manual. Atraso do manter pressionado, vocês vão configurar no curto, clica após o ponteiro parar, se o do seu telefone estiver desativado, vocês vão estar deixando ativado e vai deixar atraso extremamente curto, no mínimo 200ms. Vamos para as configurações de sensibilidade, para as duas DPI, 893 e 960, vocês vão colocar a primeira opção de sensibilidade, tudo no 100 para as duas DPI, beleza? Pode treinar, mano, nessa nova atualização com as duas DPI, treina 4 dias com uma, 4 dias com a outra, se tiver bastante like, próxima semana eu já trago novas configurações para o seu A3030S. Mas tropa, se dedica e treina, que também tudo depende do seu treino, da sua dedicação, beleza? Os capas estão fluindo gostosinho no azeite. Segunda opção de sensibilidade. Major, estou confuso, duas DPI, duas sensibilidade, essa segunda opção de sensibilidade é se vocês não curtirem tudo no 100, vê que está passando muito da cabeça, vocês diminuem a geral no 95, red dot no 96, mira 2x e a 4x no 98. Dá prioridade para tudo no 100, se não curtir, pode configurar essa sensibilidade. Major, tem duas DPI, tropa, vou resumir, você pode treinar o que, 5 dias com a DPI 960, com a sensibilidade tudo no 100 ou com a segunda opção de sensibilidade, e depois nos outros 5 dias você treina com a DPI 893. Aí você já vai tirar uma base, qual você puxou mais capa, qual configuração você se adaptou melhor, beleza? Major, ajuda vocês trazendo mais de uma opção de configuração. Então ajuda deixando o like. E para finalizar, botão de tiro, 50 ou 60, beleza? Espero que vocês tenham curtido, tamo junto, é nóis, valeu!